Olá pessoal, estamos em uma nova temporada do Resenha Podcast e hoje temos uma convidada muito especial que está fazendo um trabalho sensacional para a SBACV e principalmente para a população brasileira. Eu estou falando da doutora Glenda. Doutora Glenda, muito obrigado por aceitar o convite de estar junto conosco nesse podcast Resenha. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, a doutora Glenda, ela é atual presidente da SBACV do Rio Grande do Norte e ela implantou uma campanha relacionada a varizes para toda a população do Estado. E a minha primeira pergunta, doutora Glenda, por que a senhora teve essa ideia de divulgar que o cirurgião vascular, o angiologista, são os especialistas que tratam as varizes? Porque eu já ouvia falar muito da ocorrência de pessoas não médicas tratando varizes, os vazinhos, mas eu achava que isso era uma coisa que ainda estava distante da nossa, da minha realidade, da minha cidade. Só que eu comecei a atender no meu consultório pessoas que vêm, após ter tratado com profissionais não médicos, de varizes ou com maus resultados ou com complicações. Então eu vi que a gente precisa esclarecer a população, ensinar a população que quem trata a varizes é o cirurgião vascular. Isso é, sabe que é muito importante, doutora Glenda, porque nós trabalhamos junto com o senador astronauta exatamente nesse ponto que a senhora referiu, que é a invasão das especialidades médicas por não médicos. E nós temos um projeto, que é o projeto 1914-2023, que é exatamente para delinear aonde o profissional de saúde pode atuar e aonde o médico deve atuar, para que não haja essa invasão e, qual o pior, como a senhora deve estar acontecendo no seu consultório, esses procedimentos feitos por não médicos dão enormes complicações aos pacientes. Uma outra pergunta também que eu faço, nos seus pacientes, no estado do Rio Grande do Norte ou em outros estados do Brasil, a população sabe exatamente o que é que o cirurgião vascular atua? Em que área ele atua? Não. Eu pude ver isso quando iniciei a campanha, que comecei a dar entrevistas em rádios. Então, a gente começou a ver que a população e até pessoas de um nível considerado bom, de nível superior, não sabem exatamente a área de atuação do cirurgião vascular. Quando a gente fala em cirurgia vascular, eles pensam em cirurgia cardiovascular. Nós temos que ensinar que o cirurgião cardiovascular trata do coração e nós tratamos dos vasos. Outra coisa que nós precisamos fazer é com que as pessoas saibam o que é cirurgia vascular, que eles também não conhecem. Eu acho que essa campanha, esse seu projeto da lei com o senador é muito importante, mas a educação do povo também é muito importante. É fundamental, Glenda, porque exatamente isso também nós comprovamos isso em São Paulo. Em São Paulo, nós perguntamos quem que trata avarezes e eles falam muito claramente ao cirurgião cardiovascular. Então, nós temos que ensinar a população, educar a população que o cirurgião vascular e o cirurgista são aqueles especialistas que tratam as doenças vasculares, que vai das varizes até as doenças de carótida. E o cirurgião cardíaco, ele é vinculado apenas à parte do coração e os vasos que saem do coração. Então, ele é restrito. É uma diferença muito grande para que você possa entender qual é o especialista que deva procurar quando tiver um problema circulatório. Agora, vamos falar daquilo que eu estou muito impressionado. Eu fui convidado pela senhora, eu fui a Natal, vi a campanha e eu queria que a senhora relatasse como está sendo feita a campanha. Como é que a senhora está divulgando esta campanha relacionada às varezes que não são só vazias? A campanha nós temos em redes sociais, com posts, nós temos a campanha em outdoor, nós temos a campanha em rádio, com aquelas inserções em rádio, em entrevistas em rádio, em TV, e também nos ônibus, no back-bus. Então, isso é tudo uma forma de alertar, de chamar atenção. Porque além de mostrar que o cirurgião vascular é quem trata a varizes, a gente também tem que mostrar que a varizes é uma doença. Por isso, o nome da campanha é Não São Só Vazinhos. As pessoas pensam que vazios não é nada demais, por isso pode tratar com o não médium. A varizes é uma doença, varizes são uma doença e, como tal, deve ser tratada por um médium. E pelo especialista de preferência. E pelo especialista, é lógico. Perfeito. A ideia também que nós estamos tendo, pela própria sociedade brasileira, é de fazer com que essa campanha, que atualmente é regional, ou seja, específica no estado, é que nós possamos levar isso a todas as nossas sedes, pelo Brasil afora. A senhora acha que isto é possível? Claro, eu acho que é possível e seria muito bom. Acho que teria uma repercussão muito maior, uma divulgação muito maior, se todas as regionais fizessem a campanha. Eu acho que eles devem fazer, claro, de acordo com o que pode. Sim. Porque uma campanha dessa não saiu barato. Mas investe como puder. Certo. Né? Eu acho que é muito importante. Você já poderia fornecer para esses regionais? Sim. Todo o material da campanha eu já posso fornecer, tudo que a gente tem. Então, assim, a criação da campanha, aquilo nós já temos. Eu posso repassar para todos os presidentes e eles vão usar como acharem melhor. Mas que tem que ser feito, eu acho que tem. Perfeito. Porque isso é uma forma de educação muito clara à população, para saber isso. Isso é um ponto básico que nós temos que ter. Então, nós vamos, a SBCB Nacional vai encampar essa campanha nacionalmente, que a ideia é da doutora Gleda, ela é o pai, entre aspas, dessa divulgação e ela vai estar dando as informações para os presidentes das regionais do Brasil todo. E a senhora observa, após o início da campanha, houve já algum maior entendimento da população? A senhora está sentindo isso, por exemplo, no seu consultório? O paciente começou a entender que quem trata de varizes tem que ser um especialista? Sim, eu já recebi pacientes que me falaram que assistiram, ouviram as entrevistas, os rádios, acompanham os Instagrams, o Instagram da sociedade, e uma vez eu estava examinando o paciente e comecei a mostrar, porque eu mostro, olha, isso é uma varizinha maior, alimentando os vazinhos. Está vendo? Não são só vazinhos. Quando eu comecei a falar, o paciente começou a repetir, não são só vazinhos. Eu fiquei muito feliz, porque vejo que está surtindo efeito. E isso eu acho que tem que ser repetido todo ano, até que fique uma coisa, realmente, todo mundo já sabe que varizes são uma doença. E deve ser tratada pelo Cílio João Basclá, que é especialista. Eu acho que a ideia é fantástica. Nós precisamos não só alertar, mas educar, eu acho que a palavra mais correta é educar a população que, com este título da campanha, que varizes não são só vazios, é a pura verdade. Você sabe, doutora Benda, as varizes são a décima quarta causa de afastamento do trabalho. Sim. Por problemas de úlceras, por problemas de troboflebites, de tromboses. Então, isso não é só vazinhos, não. E isso tem que ser visto e tratado pelo angiologista e pelo Cílio João Vascular. Então, Arca, por essa tarde, parabéns. E por uma iniciativa pessoal, isso que é mais importante para você ver, como a nossa sociedade está muito forte, nós temos presidentes de altíssimo padrão, que teve uma ideia sensacional, e a SPSB nacional, quando vê uma ideia fantástica como essa, a gente em campo. Muito obrigada. Doutora Grande, você gostaria de concluir mais alguma coisa para passar aos nossos seguidores? Eu gostaria de chamar, realmente, os presidentes das regionais que encampem essa campanha mesmo, porque eu acho ela de suma importância. E não é só a questão de, tipo assim, não tratar com os vasculares e tratar com outros. Porque o paciente, ao se tratar com o não médico, está se submetendo a isso. A gente sabe que os tratamentos podem trazer complicações quando não são bem feitos. É também uma defesa da população. E eu acho que isso é uma obrigação nossa. Muito bom. Bem, então espero que tenham gostado do nosso podcast e resenha. De muita importância, não só para os médicos, mas principalmente para a população, para entender exatamente quem é o especialista que deve tratar as varelas. Obrigado. Muito obrigada. 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 Obrigada.